Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto Vem estar aqui, sentir seu coração Me amando Amigos, para sempre, é o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre, é o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações